Olá a todos os amigos que me assistem nesse momento. É mais uma vez com muita alegria e satisfação que venho aqui colaborar com os companheiros do Centro Espírita Antônio de Padua nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. E como de praxe, irei fazer a leitura de uma página edificante para depois fazermos uma prece inicial e assim começarmos a nossa atividade. Então o livro escolhido é Vida Feliz, autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E a página para esse momento é a 141. Dosa com cuidado as tuas emoções. Uma atitude afetada é sempre desagradável, tanto quanto o retraimento injustificável é responsável por muitas dificuldades no relacionamento social. A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é sintoma de insegurança. Autoanalisa-te com carinho e sinceridade, buscando superar as ansiedades e os temores que respondem pelo teu comportamento. Atitudes tranquilas são resultado de realização íntima, que somente conseguirás mediante exercícios de prece, paciência e meditação. Assim, o controle das tuas emoções se fará possível. Muito bem, amigos. Então, harmonizados por essa página de Joana de Ângeles, que mais uma vez nos convida a essa busca íntima, pelo nosso autodescobrimento, nosso autoconhecimento, para encontrar esse equilíbrio, vamos, então, orar. Senhor e Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, uma vez mais reunidos, em mentes e corações, em teu nome, Senhor Jesus, em busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso crescimento e para que possamos contribuir em tua obra. Abençoa esse pequeno trabalho que aqui irá se desenvolver. Permita-nos que ele transcorra da melhor forma possível para que cada um de nós possamos apreender aquilo de que necessitamos para o momento. Envolva-nos, Senhor, em vibrações de paz e amor e ser conosco uma vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, para esse encontro, eu optei por conversar com vocês sobre este livro, que é um livro da autoria espiritual de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, cujo título é Encontro com a Paz e a Saúde. Evidentemente, não trataremos aqui da obra inteira, mas tentar capturar a ideia central que Joana de Ângeles nos traz nessa obra. E, para isso, eu usei a introdução em que ela desenvolve essa conexão geral com as ideias que serão desenvolvidas ao longo dos capítulos. que eu acho que, para a tarefa aqui, já é o suficiente. E que depois a gente possa desdobrar com a leitura da própria obra, especificamente. Então, antes de mais nada, acho que vale a ideia de... porque me chamou muito a atenção o próprio título da obra de Joana de Ângeles, Encontro com a Saúde e a Paz. Parando, assim, para refletir um pouco, será que entre nós, companheiros que estamos nessa jornada, reencarnados nesse momento no planeta Terra, desfrutando de experiências gerais, pelo menos, relativamente parecidas, a questão da saúde e da paz tem sido uma problemática com a qual nós nos deparamos. E aí, isso me chamou a atenção porque eu acredito que sim, sim, no meu círculo, pelo menos, restrito, limitado, mas eu percebo, sim, grandes dificuldades de companheiros, até queridos, pessoas com as quais eu convivo, com algumas dificuldades, com algumas questões mesmos no campo da saúde e da paz. E aí, eu achei bem interessante, por isso, estou trazendo, dividindo, com os amigos, essas reflexões, apenas a título, realmente, de a gente poder desenvolver melhor ideias para depois podermos agir, quem sabe, mudar, de alguma forma, os nossos comportamentos. Então, inicialmente, o que faz Joana de Ângeles nessa introdução? Ela desenvolve um quadro, ela monta um cenário, um mosaico, a partir de um diagnóstico, de uma afirmação. E qual seja essa afirmação? Ela nos diz, logo de cara, que a sociedade terrestre encontra-se enferma, portanto, doente. Para quem é da área de saúde, ou para quem tem algum conhecimento nessa área, sabe que para se fechar um diagnóstico, é preciso que haja algum conjunto de sinais e sintomas. estão fazendo uma analogia com essa situação aqui em que a gente se depara, Joana de Ângeles fecha um diagnóstico, ela nos diz, então, que a sociedade terrestre se encontra doente, enferma. E quais são alguns sinais e sintomas que ela aponta para chegar a este diagnóstico, que são interessantes para a nossa reflexão. Ela diz, entre outras coisas, que nos encontramos com altos índices de violência individual e coletiva. A agressividade disseminada na sociedade, a perversidade e a hediondez, ondas de criminalidade que se sobrepõem em ciclos que parecem não ter fim. Outra característica é o desrespeito às leis e a indiferença pelo destino dos outros. O que a gente também ouve muito por aí, que é o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu e depois os outros. um ponto importante também que eu achei legítimo de destacar é que ela fala que as massas parecem anestesiadas pelo sofrimento. E primeiro eu preciso pensar se a gente faz parte dessas massas. E segundo, o que significaria estar anestesiado pelo sofrimento. Eu entendo que é mais ou menos como dizer que estar paralisado, não perceber mais o que está à sua volta pela própria dor, pelo próprio sofrimento. Então, esse é outro aspecto destacado por ela. E há desvios de toda ordem, em todos os níveis, ela cita, todos os níveis, sociais, econômicos, políticos, éticos, religiosos, morais, ameaças de guerras que pairam no ar. Não só pairam no ar, como há guerras em curso, no momento a gente sabe, tem conhecimento disso. Não no Brasil especificamente, mas em outras partes do mundo. e no Brasil, se a gente for trazer para a nossa realidade, a gente vive em algumas regiões, sim, uma espécie de guerra não declarada. Guerras em que o confronto entre o Estado e o que está à margem da sociedade se faz presente e conhecemos bem essa realidade aqui no Rio de Janeiro. E, por fim, ela destaca ainda a predominância da força bruta sobre a inteligência e os valores morais, proclamando a vitória da insensatez sobre o equilíbrio. Então, ela faz um diagnóstico juntando todas essas características da nossa sociedade para concluir que ela se encontra enferma. sociedade terrestre se encontra enferma. E aí, ela já mais ou menos fecha essa primeira parte da introdução dizendo, reforçando, corroborando esse prognóstico um pouco sombrio, um pouco assustador, afirmando que, inegavelmente, os horizontes do futuro apresentam-se do ponto de vista imediato, sombreado pelo desespero e pela marquia. Então, partindo da premissa de que estamos olhando do nosso ponto de vista, daquilo que nós conseguimos alcançar deste momento imediato que está à nossa frente, os horizontes estão sombreados realmente por nuvens turbulentas, negras, desespero, anarquia e a corrupção de valores e por aí vai. Mas aí, o que traz também a nossa benfeitora espiritual para nos proporcionar, ampliar a nossa consciência. Ela nos diz que, apesar dessa triste paisagem, uma tênue luz de esperança começa a diluir-lhe as sombras dominantes. Bom, então, para nós que tratamos desse tema à luz da doutrina espírita, e evidentemente é o que faz aqui a autora, usando da psicologia, mas à luz da doutrina espírita, precisamos situar, contextualizar, e é por isso que estamos aqui para mais essa conversa. É claro que sabemos que vivemos um momento de transição planetária, em que saímos de uma condição de mundo, de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas nessa transição em que nos encontramos, esse é o cenário, o cenário traçado por Joana de Angeles, e veja, o livro é de 2006, então não tem muito tempo, ele é bastante recente, para que a gente possa confiar nas suas informações. Então, nesse momento de transição, a gente percebe essa turbulência, essa instabilidade, esse movimento que às vezes assusta, em que esses conflitos ecoam, eles vêm à tona cada vez mais. Então, a gente está percebendo todas essas situações que nos angustiam, que nos constrangem, que nos causam sofrimento, que nos causam dor. e aí, Joana de Angeles diz que existe, sim, uma tênue luz que vem começar a diluir essas sombras. Mas, antes disso, ela nos aponta uma... Ela nos faz um lembrete, para depois desdobrar esse raciocínio. Nessa linha de pensamento que estamos tratando aqui, o que é importante entender? Que esse cenário é fruto da predominância de doutrinas materialistas, doutrinas estas que estimulam, que incentivam valores completamente distoantes dos valores cristãos, dos valores morais ensinados pelo Cristo, que a doutrina espírita vem reforçar, vem nos lembrar e nos reforçar deles. Então, quais seriam, por exemplo, esses valores materialistas, essas doutrinas materialistas? A gente pode citar várias, ela faz referência algumas delas. A gente tem, por exemplo, o próprio imediatismo, ou seja, a gente agir sempre em função do aqui e do agora e não pensar num futuro, não pensar no dia de amanhã. Outro ponto é o próprio utilitarismo, a gente usar de todos os recursos, incluindo nisso as pessoas, com um fim utilitário. O que serve me interessa, o que não me serve eu descarto. E isso vale para a natureza, para os animais, para os rios, para as companhias, para os amores, para as pessoas com as quais a gente convive. desde que ela não tenha mais nenhuma utilidade, ela não me serve mais. Essa é uma doutrina estritamente materialista que prega o utilitarismo. Aí, nesse mesmo arreboque disso, a gente pode citar, por exemplo, também o hedonismo, o culto do prazer pelo prazer, que vale ser feliz. Ponto. qualquer que seja o custo disso. O consumismo. A gente vê hoje que muitos de nós nos apegamos a essa questão do consumismo num nível que exacerba qualquer bom senso. A gente tem dois pés e tem gente que tem cem pares de sapato, por exemplo. então, será que é realmente necessário essa quantidade toda para ficar nesse exemplo? Então, o consumismo nos estimula a um consumo, claro, mas assim, desenfreado, em que a gente não para para refletir sobre o porquê que a gente está buscando aquela aquisição, o porquê daquilo, se aquilo é útil, se aquilo realmente é necessário, se é necessário para este momento, se pode esperar um pouco mais. Não, no consumismo a gente se joga e busca tudo que é possível que esteja ao alcance das nossas mãos ou até o que não esteja. Com isso, a gente tem, obviamente, o egoísmo predominando assim, no máximo do seu extremo, em que a gente, como eu já disse, vale primeiro eu e lá na décima posição o outro. Os interesses, vale primeiro, é um amor tão grande, mas a si mesmo que completamente ignora qualquer outra coisa que esteja fora de si. é um amor doentio por si mesmo. Então, não é isso, evidentemente, que a gente deve buscar. Então, o egoísmo chega a um nível extremado, a um nível que foge até de qualquer bom senso. Então, e com isso, evidentemente, o desprezo total pela indiferença pelo outro. O que acontece com o outro não me desrespeito, não é problema meu e não me interessa. Então, esse quadro das doutrinas materialistas que são potencializadas pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelas nossas fragilidades, é que justificam esse cenário, vamos dizer assim, esses tormentos e essas aflições que nós percebemos coletivamente. E aí, é importante, ela também, Joana de Angeles, faz essa referência, é muito bacana, é muito inteligente da parte dela, fazer essa conexão entre o individual e o coletivo, porque se a gente parte de conflitos e aflições coletivas que nos afetam, o que ela diz depois é que a gênese, a origem de todas essas aflições e conflitos, elas começam no indivíduo, elas começam em cada um de nós, no ser individual. Então, é uma extrapolação de um conjunto de sofrimentos, dores, tormentos e perturbações que levam àquele cenário descrito antes. Certo? Ou seja, existe, e aí é importante a gente ter essa clareza dessa relação, existe uma conexão entre o individual e o coletivo, ambos, né, têm uma influência recíproca, mas, mas, Joana de Ângeles é enfática nesse sentido de dizer que, embora as soluções devam ser propostas pelos grupamentos, será no indivíduo que se devem trabalhar as bases do ajustamento, as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde física, emocional, psíquica e moral, ante o compromisso inadiável da aquisição da paz. Então, reformulando, se queremos buscar a paz, se queremos buscar o equilíbrio, a saúde, é condição sine qua non, fundamental, que a gente faça esse movimento em nós, em cada um de nós. É no indivíduo que essas bases precisam ser trabalhadas. E aí, a conexão que a gente precisa fazer, se, por um lado, a gente tem que pensar nessa relação do individual com o coletivo, a gente precisa também, agora, partindo desse cenário, desse quadro todo que Joana de Ângeles monta e aponta para a gente, em que nós temos um conjunto de valores que distoram completamente daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nos legou e que um conjunto de doutrinas materialistas vigoram nesse momento, ainda, nesse momento em que sabemos que estamos nesse processo de transição, nesse momento em que a gente ainda percebe o mal, o predomínio do mal em decorrência do bem. O que que a Joana de Ângeles, então, vem agora apontar? Primeiro, ela já disse que, neste momento, em que, momento atual em que vivemos, em que estamos aqui reencarnados, a despeito de todo este cenário, de todo esse quadro de sombra, de dores e de sofrimentos, uma pequena luz, uma tênue luz já começa a dissolver essas névoas, essas trevas. E aí, primeiro, a gente vai, ela vai apontar e ela vai desenvolver isso no trabalho, que isso se faz, portanto, em duas bases. O Espiritismo, por um lado, contrapondo e fazendo oposição total às ideias das doutrinas materialistas e o Evangelho do Cristo, como a base, o alicerce moral que vai dar sustentação individual e coletiva para que a gente consiga mudar, transformar, contornar esses cenários de dores, sofrimentos, angústias em que nos encontramos, ainda nessa sociedade terrestre que estamos. então, ela nos diz que a contribuição do Espiritismo é enorme nesse sentido. E aí, a responsabilidade de nós, espíritas, porque ela nos diz que, entre outras coisas, ela nos diz que ele é um valioso arsenal, ele nos municia de um conjunto de informações, de experiências, de orientações, ele nos dá uma diretriz e nos esclarece à luz da razão, a fé raciocinada, que nos permite, a cada um de nós, e nos permite o enfrentamento, que a gente consiga olhar para essas questões que nos afetem e enfrentá-las como? Através do autoconhecimento. E aí, nesse processo de se buscar o autoconhecimento e, com isso, gradativamente, a reforma íntima, a transformação moral em si mesmo, a gente, nessa linha de raciocínio de Joana de Ângeles, esse é o caminho para que a gente alcance essa transformação geral e a gente alcance o mundo de regeneração. Então, mais uma vez, ela reafirma, de uma forma mais elaborada, a ideia básica de que a transformação começa em nós e não fora de nós. Que o que está fora de nós é reflexo de nós mesmos. por mais que a gente se considere um grão de areia, por mais que a gente se considere alguém que, sem qualquer influência na sociedade, sem qualquer poder de mudança, porque aqui ela não fala em transformação a partir de elementos de poder de poder terrenos. Não é necessariamente por um decreto que as coisas vão mudar. Não é por uma lei que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar quando nós mudarmos. consequentemente, nessa onda do bem, quando esse movimento ganhar uma amplitude e ecoar, as leis vão se modificando, os comportamentos vão se modificando, os valores vão se modificando, o conjunto de regras sociais, da ética, moral, vão se transformando. mas esse esforço precisa ser nosso, individual, no nosso círculo social, ainda que seja na minha própria família, porque muito sabemos que é muito bem apontado também que a gente deve pregar, sim, pregar o evangelho, usando palavras, se necessário, muito mais pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos e muito menos pelas nossas palavras. Então, o que a gente está fazendo aqui constrói, transforma, edifica, sim, mas de nada vale se isso não ficar introjetado em nós, mente e coração, e isso se significar traduzir depois mudanças gradativas de comportamento em todas as instâncias. Então, o espiritismo é essa ferramenta que vai nos permitir, nos fortalecer a encontrar essas soluções, esses caminhos, respeitando, sim, a si mesmo e ao próximo, que é seguindo a lei que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente agrega o conjunto de valores, aprendendo a amar a Deus, ao meu próximo e a mim mesmo. e, com isso, ela defende, então, a necessidade da formação de uma cultura do amor. Eu achei interessante que ela não fala em cultura da paz, ela fala em cultura do amor. A cultura do amor seria algo como o que já falamos, vindo nesse sentido de transformar, de que a gente encontre esse amor em nós para poder oferecer aos outros, ao nosso próximo, porque a gente precisa aprender a amar, para superar as nossas próprias limitações, as nossas próprias barreiras e para que a gente possa ser instrumento útil da espiritualidade. sabemos que somos co-criadores com o Pai, mas, para isso, precisamos ser instrumentos úteis. E, cada vez que a gente se esforça nessa direção, a gente se torna um instrumento melhor. Então, talvez, possamos nós sermos esse agente da paz, como na oração de Francisco de Assis, em que ele pede que seja instrumento de vossa paz. E aqui ela fala da cultura do amor. Precisamos desenvolver essa cultura do amor porque a gente precisa aprender a amar, amar em todos os sentidos e amar exercitando a lei de Deus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos morais do Cristo para que a gente aprenda a ser mais benevolente, mais pacífico, ser mais paciente, ser mais indulgente, perdoar mais e exercitar a caridade em todos os seus níveis e nuances. Caridade material, mas principalmente a caridade moral. Não julgar, não condenar, não criticar. É uma missão difícil, amigos. É encontrar esta saúde, esta paz que a Joana de Ângeles nos convida, é uma missão, como ela coloca, individual, intransferível, mas inadiável e, portanto, é um apelo a cada um de nós. Porque essa cultura da... dessas culturas materialistas que nos cercam, que nos rodeiam, que de uma certa forma nos envolvem, elas estão aí. Então, que nós possamos ser aqueles que vamos estar no mundo sem sermos do mundo. Em vez de sermos transformados por ele, que nós possamos transformá-lo pela nossa mudança pessoal, pela nossa mudança individual. E aí, para fechar essa linha de pensamento, o que ela também nos apresenta é o Jesus Cristo e o seu evangelho como sendo esse alicerce, essa rocha, essa base que deve nos servir de guia, de modelo, como já sabemos disso. E ainda temos dificuldade de introjetar, de fazer de verdade que ecoe em nós, nos nossos corações. Mas lá no evangelho, segundo o espiritismo, no capítulo 6, o Cristo consolador, quando o título é o primeiro item, é o jugo leve. E aí, faz referência àquela passagem de Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, em que Jesus diz, Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí, Kardec vem claramente desenvolvendo essa ideia, que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, dores, dificuldades, fragilidades, todos os nossos medos, dores físicas, inclusive, eles encontram consolação na fé no futuro e na fé e confiança na justiça de Deus, que o espiritismo vem reforçar. E, como Jesus mesmo nos disse, ele nos disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ora, o que é o jugo do Cristo? É a observância das leis de Deus. Esse é o seu jugo. Então, é leve. Qual é a nossa, qual é o seu fardo? O seu fardo é a gente ter o amor e a caridade como deveres. Esse é o fardo de seguir o Cristo. Entrejetar de uma vez por todas que a gente deve agir sempre pautados pelo amor e pela caridade, ensinadas pelo Cristo, ensinadas por Jesus, para que isso seja, de fato, o nosso norte em todas as situações. A gente ouve, eu ouço muito de companheiros essa ideia de que quando não sei o que fazer, me coloca a seguinte pergunta, o que o Cristo faria no meu lugar? Ele agiria assim ou assado? Então, sem dúvida, se eu tenho essa ideia clara, é só seguir o caminho de Jesus. Se existe a dúvida, consulte a própria consciência, busque refletir, meditar e aí sim tomar a decisão mais equilibrada para não agir no imediatismo, no utilitarismo, no hedonismo, no materialismo, no consumismo, fugir dessas doutrinas materialistas porque o espiritismo mostra o contrário. A gente tem a fé no futuro, a crença absoluta na justiça de Deus então isso precisa ser o nosso alicerce ao atravessar essas situações das mais complicadas, das mais simples às mais complicadas. Então, que a gente esteja amparado pela fé raciocinada que o espiritismo nos traz, essa chave que abre abre todos os horizontes para a gente e a porta que é Jesus, que é o seu evangelho que trazendo as leis de Deus, o seu jugo então é suave, é só seguir as leis de Deus e o seu fardo é leve. O que é o fardo então? Vamos agir pautados no amor e na caridade. Difícil? Sim, difícil. Para mim é, mas estamos aqui justamente para exercitar, para nos esforçarmos. aqui também no Evangelho Segundo o Espiritismo está lá dito por Kardec. Você reconhece o verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas mais inclinações e pela sua transformação moral. Então, eu não sou perfeito, não acredito que vão não sei quantas encarnações ainda, mas eu estou no esforço. A minha bandeira é essa. Vamos seguir no esforço. Não vamos nos render a essas doutrinas materialistas. E aí a gente vai encontrar paz e saúde, que é o mote aqui de Joana de Angeles. Bom, amigos, espero ter contribuído de alguma forma e gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela paciência, pelo carinho aí, da atenção mesmo, e vou, eu queria fechar só trazendo uma reflexão de Emmanuel no livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, onde ele diz assim, em relação a esse trechinho de Jesus, né? Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz, Emmanuel diz assim, que esse apelo de Jesus ele vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a tuba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o mestre no vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Mas, entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Para esses foram pronunciadas as santas palavras. Vinde a mim, reservando-lhes o evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Então, amigos, que fiquemos com esta mensagem de Emmanuel, esclarecendo um pouquinho mais esse ponto que discutimos aqui. e convido a todos, então, para fechar os nossos olhos e para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido e amado Jesus, amigo, incondicional, amigo de todas as horas, nosso irmão mais velho, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, de mais uma vez estarmos aqui, debruçados sobre o teu evangelho, a tua boa nova, em busca do nosso próprio aperfeiçoamento. Ajuda-nos, Senhor, dê-nos a força necessária para vencermos o homem velho que existe em cada um de nós, superarmos as nossas próprias dificuldades e assim podermos ser instrumentos de vossa paz. abençoa, Senhor, a cada um de nós, aos amigos e irmãos, a do Centro Espírita Antônio de Pardo e ser conosco em cada dia de nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amigos, muito obrigado mais uma vez. Me despeço aqui deixando meu abraço a todos e os votos de que estejam em paz e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. e aí e aí